Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que DJ Ives tem o segundo pedido de habeas corpus negado pelo STJ Mas será que eles estão fazendo tudo isso certo mesmo? Mas será que não tem pessoas que fez coisas muito pior que DJ Ives e não ficou um dia preso? Vem entender este caso, mas antes do assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Pois é rapaziada, às vezes sai muito barulho aí pra vocês É porque eu moro de frente pra rua e não tem como eu tirar esse barulho porque aqui passam muitos carros, motos, enfim Então desde já, olha, não tem como cara Então desde já eu peço desculpa a vocês aí por esse barulho Quem ficou, fé em Deus, em breve aí nós vamos estar morando na Plá do Morumbi, Jardins, etc Enfim, hoje nós vamos falar mais uma vez desse caso de DJ Ives que está tomando uma grande repercussão Ele que está preso desde a última quarta-feira, se não me engano dia 14, por agressão contra sua ex-mulher Pamela Holanda Porém rapaziada, algo vem chamando bastante atenção porque tem muitas pessoas que nós sabemos que já fizeram coisas muito piores que a DJ Ives E não fica um dia preso, como por exemplo deputado, governadores, presidentes, enfim DJ Ives fez uma coisa que foi muito grave, a agressão contra a mulher é gravíssima Porque embora o trauma da agressão física ficar, o trauma psicológico é muito pior ainda Porém gente, tem muitas coisas que não cabem, nós não podemos imaginar o que é que se passa pela justiça brasileira Porque, como eu falei, tem muitas coisas que são muito piores do que aquilo que DJ Ives Ressaltando, não estou passando o pano para ninguém Eu só acho que se você for olhar os históricos aí, tem muitas pessoas que fazem coisas muito pior E não continua nem a terça metade preso do que DJ Ives continua Mas enfim, eu vou ler um pouco da reportagem de uma notícia que saiu lá no Leo Dias, no Metrópolis Para vocês entenderem mais esse caso Mas desde já, deixa aqui nos comentários Vocês acham que DJ Ives era para ficar preso esse tempo todo Ou vocês acham que tem um dedinho de política nesse meio aí da prisão de DJ Ives O que é que vocês acham? Uma coisa que eu já acho aqui para vocês Falando sinceramente, não falando como Emerson Weasley, YouTube, Repórter Para vocês, seja lá como vocês acham que eu sou Falando como Emerson mesmo Eu acho que DJ Ives só foi preso por mais pela questão da mídia estar em cima, em cima, em cima Esse aí é o meu primeiro ponto Porque DJ Ives, ele fez uma coisa muito grave Mas como ele não foi preso em flagrante Eu acho que ele não, não ia ser assim Beleza, mas eu vou ler aqui a reportagem que saiu lá no Leo Dias para vocês E lá ele fala assim DJ Ives tem segundo pedido de habeas corpus negado pelo STJ DJ Ives está preso desde a última quarta-feira, 14 de sete, pelas agressões contra sua ex-mulher, Pamela Holanda Inversão de Sousa Araújo O DJ Iso é permanecer preso por tempo indeterminado O presidente do Superior Tribunal de Justiça, STJ, ministro Humberto Martins Negou o segundo pedido de habeas corpus ao produtor musical A decisão é da última sexta-feira, 16 de sete, mas foi publicada no diário oficial nesta segunda-feira, 19 de sete Desta vez, não foi a defesa do músico que pediu sua liberdade, sim, o perito judicial DJ Ives está preso desde a última quarta-feira, 14 de sete, pelas agressões contra sua ex-mulher, Pamela Holanda A decisão do STJ informa que o habeas corpus não dispõe de documentos que mostrem a real situação do processo criminal Que transmita na justiça do Ceará e que analisa o pedido agora poderia provar tumulto no processo Além de prejudicar a própria defesa dos advogados do produtor musical Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, o STJ está negando mais uma vez o pedido de habeas corpus de DJ Ives Como vocês viram aqui, segundo eles, falaram que pode prejudicar aí na hora de apurar os casos Além de prejudicar também a própria defesa dos advogados de DJ Ives Mas pra mim, velho, eu acho, na minha concepção, não defendendo DJ Ives aqui Porque o que ele fez foi muito grave A maior justiça, ela não é do homem nem de ninguém A maior justiça, ela vem de Deus Mas assim, na questão que eu falo que ele pagou É pelo que o cara já perdeu a carreira, perdeu o patrocínio Perdeu o... parcerias, feats que seria lançado Perdeu muita grana, porque assim, um produtor musical que nem DJ Ives Como vocês sabem, vocês que acostumam a assistir o canal Emerson Islay Vocês sabem que eu já trouxe a história dele aqui uma ou duas vezes, sei lá Já resumi várias vezes E quando ele chegou no Ceará, ele só chegou com 150 reais no bolso E quem apoiou ele lá foi Romi Mata É tanto que até agora Romi nunca vem a público aí e fala nada sobre DJ Ives E até ouvi umas coisas que ele postou lá no seu Instagram Que supostamente seriam algumas indiretas para algumas pessoas que não estão do lado de DJ nesse momento E quando viu a coisa apertar, foram lá e abandonaram o cara Mas enfim, o que eu falo, gente, é que assim Pela carreira que o DJ Ives construiu, pelo nome que ele construiu Esse aí era o seu maior patrimônio E o seu maior patrimônio, que é a sua imagem Ele já perdeu Então, para o que pode pagar mais o preço do que isso? Você perder a sua imagem A sua imagem que é o seu maior bem material Então assim, velho, eu acho que o cara já está preso Já perdeu o patrocínio, como eu falei, já perdeu parcerias Já perdeu a amizade O que o cara pode mais perder? O cara está... A galera pede Ah, a justiça, justiça, justiça O cara já está pagando perante a justiça O que é que vocês querem que o cara faça mais? A única coisa agora que pode acontecer com o DJ Ives Para ele pagar aquilo que ele fez Só a morte Porque não tem mais nada O que o cara já está pagando tudo E assim, velho, é muito tenso isso que está acontecendo Na minha opinião, tem um pezinho de políticos aí pelo MEI Que está atrapalhando aí a soltura de DJ Ives Porque assim, ele fez coisa grave Fez, mas teve gente aí que fez coisas muito piores do que ele E não está preso nesse exato momento Por exemplo, eu vi um produtor sertanejo No último fim de semana Foi pego em fragante lá Agredindo sua esposa Bateu pra caramba Muito sangue dentro da casa Eu posto isso lá no Instagram Só não posto aqui no YouTube Que o YouTube vai banir E o cara foi preso E na mesma hora, foi no mesmo dia E o cara foi lá e foi solto E não teve essa mesma repercussão Que teve no caso de DJ Ives Então assim, eu acho na minha concepção Que tem um dedo de políticos aí No meio aí Que está atrapalhando aí Essa soltura do DJ Lembrando a todos nós Estou defendendo ele E na minha concepção Ele deveria pagar sim Por tudo aquilo que ele fez Como ele já está pagando Mas enfim, rapaziada Na sua opinião O que é que vocês acham? Vocês acham que DJ Ives Deveria estar solto Ou ele deveria estar preso Mesmo como ele está nesse momento? Deixa aqui nos comentários Bom gente, muito obrigado Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou É só assistir esses dois vídeos Que eu vou deixar aqui no canto Está muito top Com certeza você vai gostar demais Tamo junto E eu espero vocês A qualquer momento É nóis E eu espero que vocês tenham gostado E eu espero que vocês tenham gostado